E aí, se eu te pongo louca, louca desce Tá ficando crazy e faz assim Mira que aprendes tê direitinho Tipo assim Rebola, rebola, rebola rudola, rebola Dá-le aí I'm over essa anorga, sou louco com me Una wheya crazy, soy así Deja me aprender, baby, just me É isso aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With this stamina, you better show that Do what I want, no matter what you say Baja, dum-dum, la-la-la-la-la-la Writin' up my waist, so they know that I don't play If you ain't moving, then you're standing my way Bola, fun-dum, la-la-la-la Bola, fun-dum, la-la-la-la-la in-bola Bola, Bola, j-bola, j-bola Vista de barro gastando la suela Cómo se bailan las fazeres Real un catelenomela Verdad y поступes que vuelan Siempre caliente nunca frio Como carnavales de rio Diamantes del escalofrío Arroba llamar vidифterka albio Ave Maria Parte calor Tiene amour fría Sent dich nur de curiosa Planet member của Maria E fica mais como cerveja fria, é mais provável de tu heladeria Vamos a ser o que antes não queria, para ir a dos panes que eu não me faria Bola, 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 bola Bala, bala, bala.